Olá amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Que frio não? A gripe está aí, pegando todo mundo, até gente que está tomando vacina, está ficando resfriado. Não por isso devemos deixar de tomar vacina. Vou ensinar para vocês hoje um chazinho maravilhoso que vai cortar o vírus da gripe. Taca aquele mal-estar, dor no corpo. Olha, esse chazinho aqui é maravilhoso. Você vai pegar sabugueiro, um punhadinho de sabugueiro. Sabugueiro é rico em ácido acetil solicítico, tira as dores, baixa a febre. Então, um punhado de sabugueiro. Um punhado de hortelã, né? Se você tiver hortelã fresquinho também na sua casa, pode ser. Ervas bem simples e que faz um excelente efeito. Alecrim, que é um antiviral maravilhoso. Um punhado de alecrim que combate o vírus da gripe. Uma colher de sopa de semente de erva doce, que ela age também como antiviral. Não é só para gases, não. É excelente para combater o vírus da gripe. Um punhadinho de sálvia. A sálvia também é ótimo para resfriado, gripe, antiviral e pode fazer até inalação com sálvia também, para descongestionar. Você está aí muito congestionado. Pega um punhado de sálvia, um punhado de hortelã e de eucalipto. Põe numa panela com dois litros de água, deixa ferver bem mesmo com a panela tampada, depois toma aquele vapor. É excelente também para ajudar a descongestionar, tá? E por último, nossas folhinhas de eucalipto. Olha, tem dois tipos de eucalipto, viu gente? Tem o eucalipto cheiroso, que é o eucalipto que a gente usa para remédio. Então sempre se for usar, usa o eucalipto medicinal. Eu vou vir aqui com um litro de água fervente, ó. Vou colocar aqui. Vou deixar aqui durante 10 a 15 minutinhos. Depois, vai tomar uma xícara desse chá. Pode adoçar com mel, cinco vezes por dia. Você pode aquecer esse chá toda vez que você for tomar. Se você ter preferido, você não precisa de coar. Vai tomando, você pode aquecer ele com as próprias ervas e vai tomando ele bem quentinho, que dá um resultado maravilhoso. E eu queria perguntar, você já escreveu no meu canal? Ainda não? Por favor, vai lá. Olha, estou precisando muito da sua força aí. Vai ali, no lado direito, aperta ali. Você já escreveu no meu canal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.